Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 3 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito, deixa eu começar complementando aquela notícia sobre as McCoins do McDonald's que eu falei ontem. O que rola é que a conta brasileira do McDonald's no Twitter explicou melhor a situação e, no fim das contas, o pessoal vai ganhar uma moeda para colecionar sempre que comprar um Big Mac, que faz muito mais sentido, né? Obrigado, ouvinte Matheus Mariano, por essa dica. Já uma outra informação que eu quero dar é sobre o DeX, lá do Samsung Galaxy Tab S4. Ontem eu falei que ele seria compatível com o DeX, mas só para ficar claro, ele vai contar com um modo DeX integrado direto ao sistema, o que quer dizer que não precisa lá do acessório, que também se chama Samsung DeX. Esse acessório, né, para quem não sabe, é um que deixa o pessoal espetar o celular, depois espetar um monitor, um teclado e um mouse, e passar a usar o sistema como se fosse um PC, né, um computador de verdade. Aí, no caso aqui do tablet da Samsung, ele vai contar com esse modo DeX integrado ao sistema, tipo o modo tablet do Windows, mais ou menos, e aí vai ser só ativar esse modo para conseguir usar com o mouse e teclado como se fosse um laptop, um computador de verdade. Bom, e enquanto isso, na Tesla, a empresa anunciou que vai atualizar o sistema operacional dos carros dela, e vai colocar três joguinhos do Atari lá no pacote completo. Um desses joguinhos, obviamente, é onde corrida, né, e o título escolhido foi o Pole Position, e por sinal, o pessoal vai conseguir controlar o joguinho lá, controlando o volante do carro, claro, né, quando o carro não estiver circulando pelas ruas. Já os outros dois jogos escolhidos foram o Missile Command e o Tempest, e a Tesla falou que o update chega em um mês, então acho que vai atrasar, deve chegar em um mês e meio, coisa desse tipo. Bom, e já que eu tô falando mais ou menos aqui sobre jogos, deixa eu comentar que, segundo o pessoal da Sensor Tower, a Nintendo faturou já mais de 400 milhões de dólares com a versão mobile lá do jogo Fire Emblem Heroes. Eles disseram que isso inclui a grana vinda tanto da App Store quanto da Play Store, e comentaram também, né, que 25% desse dinheiro chegou só nos últimos seis meses, apesar do jogo ter sido lançado mais de um ano, foi em fevereiro do ano passado. E ainda sobre a Nintendo, pintou um dado curioso lá, vindo do Matt Piscatela, que é o analista lá do mercado de jogos. Ele falou que, pegando só as vendas de junho, né, o console mais vendido nos Estados Unidos foi o NES Classic Edition, o que quer dizer que ele deixou pra trás o Nintendo Switch, PlayStation 4, até o Xbox One também, deixa todo mundo pra trás. É claro, né, que isso aconteceu porque o NES Classic Edition voltou a ser vendido em junho e custa só 60 dólares nos Estados Unidos, mas ainda assim é curioso, né, ver que a versão comemorativa de um console que saiu há 35 anos vendeu mais do que os consoles atuais. Bem maluco. E enquanto isso, no mercado de caixas de som inteligentes, o pessoal lá do Consumer Intelligence publicou um relatório trimestral do Market Share. Eles disseram que HomePod conseguiu alcançar 6% de representatividade e vendeu 50 milhões de unidades, que é o dobro lá em comparação com o trimestre passado. Agora, ainda assim, né, ele segue bem atrás dos outros dois concorrentes e o ranking tá formado pela Amazon em primeiro lugar com 70% de Market Share, seguido pelo Google lá com os outros 24%. E ainda sobre esse mercado de caixas de som, só que agora sem assistentes virtuais embutidos, deixa eu comentar que a Solos fez ontem o IPO dela na oferta inicial de ações lá na bolsa. Ela acabou estabelecendo o preço dos papéis a 15 dólares, abaixo daquela margem dela de 17 a 20 dólares, e isso colocou o valor de mercado dela na casa de 1 bilhão e meio de dólares. Esse foi um cenário bem diferente da estimativa de 3 bilhões de valor de mercado que o pessoal tava comentando em abril, mas ainda assim, né, depois da estreia o valor dos papéis subiu mais de 20%, o que foi uma excelente notícia lá pra empresa. Bom, e enquanto isso, no Facebook, ontem o Alex Stamos, que era o diretor de segurança da empresa, falou que tá indo embora, pediu demissão. Ele disse que vai ficar no Facebook até o final desse mês e depois disso, né, vai passar a atuar como professor e pesquisador de segurança na Universidade de Stanford. O Alex Stamos vinha atuando como diretor de segurança do Facebook há 3 anos e ficou na linha de frente lá durante os escândalos recentes, né, da Cambridge Analytica, dos russos com o Trump e coisa desse tipo. Aí, acho que não por coincidência, né, a demissão dele veio justamente no dia seguinte à descoberta de novas iniciativas russas pra bagunçarem a política americana e pra piorar, né, o Facebook falou que não vai colocar ninguém lá no lugar dele, vai ficar vazia a cadeira. Ao invés disso, né, eles basicamente vão deixar essa responsabilidade a cargo de todo o resto das pessoas que trabalham na empresa, que acho que foi bastante comemorado em Moscou, depois de uma dessa não tem jeito, né. E ainda sobre o Facebook, eles anunciaram ontem, né, que vão desligar o acesso às APIs deles pra centenas de milhares de desenvolvedores. O que rola é que todos os desenvolvedores tinham até 1º de agosto pra mandar de novo os apps pra aprovação e renovar os contratos de serviço e coleta de dados, e o Facebook falou, né, que que perder esse prazo ficou de fora, não tem mais API pra essa galera. Seguindo com as notícias sobre o Facebook, pintou oficialmente, né, que eles tinham anunciado em maio um formato novo publicitário de experimentação de jogos, é tipo um trial. Com ele, a pessoa consegue brincar lá direto no banner, né, com um game completo pra decidir se quer baixar ele ou não depois, e isso vale tanto lá pro Facebook Web quanto pros apps de Android e de iOS. E falando em anúncio no Facebook, a rede confirmou que o WhatsApp Status, que a plataforma de Stories do aplicativo, vai ganhar propagandas, tipo o que rola nas Instagram Stories. Essas propagandas vão deixar o pessoal tocar lá na Story e já começar uma conversa com as marcas no WhatsApp, mais ou menos no esquema que eu comentei ontem dos outros formatos publicitários que estão chegando. E, por último, sobre redes sociais, o Twitter anunciou que não vai mais oferecer aquela integração que eles tinham lá, com postagens no Facebook. E isso quer dizer que não vai mais dar, né, pra postar ou retweetar alguma coisa no Twitter e fazer isso aparecer automaticamente no Facebook também. E o Twitter falou, né, que a culpa disso, na verdade, é do Facebook que tá mudando as APIs que permitiam esse tipo de postagem. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou uma novidade meio polêmica lá no compartilhamento de localização do Google Maps. O que rola é que nem todo mundo sabe, né, mas você pode compartilhar sua localização com seus amigos ou parentes direto lá pelo Google Maps. E isso é útil pro pessoal saber, né, se você tá chegando numa festa, ou então você tá num festival, coisa desse tipo. Aí, agora o que vai rolar é que além da localização do usuário, o recurso também vai começar a mostrar o nível da bateria do aparelho da pessoa, o que é claro que é uma excelente ideia, exceto pra quem não quer que a pessoa saiba, né, quanto que você tem de bateria no celular. O que rola é que todo mundo sabe, né, que bem ou mal o pessoal acaba falando que tá sem bateria quando quer se livrar de algum tipo de situação, e agora, pelo menos em relação a esse recurso aí do Google Maps, essa desculpa não vai mais colar. E ainda sobre o Google, o Evan Blass ontem, né, que é o Evelix, tweetou que é provável que seja a data de lançamento lá do Android P. Na verdade, né, ele não falou especificamente sobre o Android P e tweetou uma imagem de um calendário com a letra P na cor verde marcada no dia 20 de agosto, e a conclusão mais óbvia que é isso, né, que é o lançamento, a data de lançamento do Android P. Aí, como de costume, né, o update deve sair primeiro pra telefones tipo o Google Pixel e alguns outros aparelhos mais modernos, e aí começa aquele esquema do update ter que passar pela mão do fabricante e depois da operadora, pra poder chegar na mão de todo mundo. E enquanto isso, na Apple, a empresa anunciou uma decisão que, sinceramente, não dá pra entender. O que rola é que a Apple tem uma plataforma chamada Programa de Afiliados, e ela serve, né, pra que os sites recomendem conteúdos da iTunes Store e da App Store e fica com uma porcentagem, uma comissão, com as dicas deles acabem gerando uma venda, né, nada mais justo. Essa comissão, né, que é de 7% vem da própria Apple, e ela tira esse valor dos 30% que ela morde sobre as vendas, né, pra aplicativo, pra livro, pra filme, pra série, por aí vai, né. Aí, não faz muito tempo, né, a Apple reduziu essa comissão que era de 7% pra 2,5% em compras internas de aplicativos, e eis que agora ela deu outro passo, né, falou que não vai mais pagar comissão nenhuma pra downloads de apps lá pro meio do link de programa de afiliados. E isso acabou gerando uma polêmica danada, né, porque tem muito site tipo o Touch Arcade que depende totalmente desse tipo de coisa pra continuar de portas abertas, mas o fato é que a Apple não vai mudar de ideia, péssima notícia pra todo mundo, só pra ela que não, né. Agora, ironicamente, né, e ainda mais ou menos sobre esse assunto e fechando a semana, deixa eu comentar que a Apple ultrapassou ontem pela primeira vez a marca de 1 trilhão de dólares em valor de mercado. Essa, na verdade, né, foi a primeira vez que uma empresa americana conseguiu ultrapassar esse valor de mercado, e isso aconteceu por conta dos resultados financeiros, né, excelentes, positivos aí que ela acabou de anunciar, mas cortou a comissão de afiliado, vai entender, né. Aí, ao longo do dia ontem, né, as ações da Apple foram variando, subiram, desceram, ela passou, depois voltou, depois passou de novo do valor de 1 trilhão, e no fim das contas ela conseguiu fechar o dia valendo exatamente 1 trilhão e 2 milhões de dólares. E isso colocou um fim a uma espécie de corrida entre a Apple e a Amazon pra ver quem ia conseguir atingir essa marca primeiro, e o negócio agora é esperar pra ver, né, esperar uns dias aí pra ver se a Apple consegue manter esse valor de mercado, ou se as ações vão acabar caindo, ela vai deixar a Amazon encostar. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana, e eu volto na segunda de manhã. Falou!